E aí, eu sou o Nin, sejam bem-vindos de volta a mais uma Dizventura de um Noob. Hoje aqui eu tô jogando com um amigo, o Dead Island. E já lembrando, se vocês estão gostando dos vídeos, considera deixar sua inscrição, seu like e seu comentário pra ajudar o canal. A sua ajuda é muito importante. Isso, claro, se você puder. Valeu! É, você já começa do 15, na verdade? Não, não sei o que você começa, mas ele é praticamente a continuação do outro, né? É do 15, porque eu tinha criado aquele bonequinho lá de porrada lá pra ficar no tutorial que tava level 15 já. Aí, dali mesmo, tá aí. Não, pode crer. Paradares é pra frente, mas deve ter alguma coisa pra ali. Sei lá, tem caminho pra cá? Ah, é, pra frente mesmo. Pô, Ronda 556? Só? Tá bem, né, velho? Vinícius aí, pô. A gente tá nível alto, né, cara? Ah, mas os bichos também. Os bichos estão nível muito alto. Bom, carro pra cá tem, né, graças a Deus. Eu não lembro nada desse jogo aqui. Bem, eu também. É desse aqui que vai lançar o 2, é, né? Acho que sim. É o Riptoid 2? Não, não, é Dead Island 2, pô. Dead Island 2. Ah, tá, vai ser o... Pode crer. É porque esse daqui é o outro praticamente um jogo só. Aqui que eu vou fazer. Vou lançar Dead Island, aí depois eles lançam o Dead Island 2, né? Igual vão lançar o 2, e depois o Riptoid 2. Provavelmente. Ah, não sei, não. Isso aqui é tipo uma DLC, pô. É, mas a DLC vem lida separada, pra negociar dinheiro. Na época eu não tinha essas paredes de DLC igual eu hoje. Minha arma de fogo tá nível 1 já. Caramba, a minha não. É porque eu usei muita arma, cara. É porque eu só usei arma lá. Eu não bati. Depois que eu peguei arma, eu só usei arma. Vamos lá. Porque também, seu boneco, eu também deve ter mais facilidade pra essas paradas. Provavelmente você deve ter mais facilidade pra lâmina. Porque eu usei muito machado. Uma machado não pô? É, lâmina tá na metade, mas eu nem dei tanto assim. Tá. Olha lá, eu não passei uma dos bichos, velho. Mas a menina acaba. Eu não mato com bicho, cara. Tá uma bosta. Na verdade, eles meio que balancearam, né? Mais um pouquinho, né? Sim. Não, por que eu tô do respeito? O outro é escroto. Viu já o meu chute na cabeça do bicho. Opa, o que que tá rolando aqui? Ih, tem um bicho ali de caveira ali. Será que é o que nós temos que matar ou é alguma coisa... Não sei. Já vou aí também. Eu tava caçando uma arma aqui, um negócio... Nossa, mas tem muito. Já vou dizendo que pra mim é difícil. Atrai eles pra cá, atrai eles pra cá. Tem como? Pera aí. Se atrai eles pra cá, a gente mata eles no barril. Tá difícil mesmo, velho, tá, né? Nós não vamos ouvir, não. Percete, velho. Vieram, 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 vieram. Merda. Nossa, tem muito mais lá, cara. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Nossa, tá bem que eu peguei o medkit na cabana, velho. Se não, eu tinha morrido. Eu vou de pisão na cabeça, porque se você não for de pisão na cabeça, você não mata, não. Olha o mod aqui, ó. É, o jogo é que é difícil, velho, é que é difícil, caramba. Deixa eu ver se tem uma fruta aqui atrás, um drink, porque... Calma aí, filho, calma aí, que bagulho é doido. Ah, agora dá pra pular do alto e dar um fruto na cabeça do zumbi, né? Tem um cara ali que é o vendedor, esse maluco aqui, atrás de você. Ué, cadê esse cara? Tá aqui embaixo. Aê! O papelão de dinheiro tá dando, né, velho? Isso é, eu acho que todo o dinheiro agora que a gente pega é dividido. É... Todo, até aos pouquinhos. Pode crer, faz sentido. Um bastão de beisebol aqui verde, velho, caramba. Já pega logo, filho. Já pega logo, filho. Já pega logo que eu tô aqui caçando lango-lango pra encher minha vida, velho. Falta muito pra você roupar? Falta bastante, falta meio coisa ainda. Roupei agora que eu... Cacete, maluco! Cacete, maluco! O quê? Olha os anos que os caras vendem, velho. 9, pô... Nossa, eu tô com 10 mil já, cara. Não sei nem da onde. Eu tô com 12, mas acho que é porque eu devia ter pegado mais lá sozinho, lá na DLC lá, né? Nossa, tem umas facas roxas aqui, velho. De 110 de durabilidade onde eu tô aqui. É... Eu também... Ué, eu acho que é igual, pô. Machete. Eu vou comprar, eu acho, velho. Vou comprar. Ah, mas ruim que o dano, né, velho? Ah, o dano pra mim é muito alto. É, o dano pra mim... Mas é mais pras coisas que eu tenho. O dano é 561. Sim. Ela é de level 39. Esse mesmo? É. Ah, então pode crer. Pô, mas tem uma de level 45 ali que é aquilo que deve ter. Parece uma espadinha, né, velho? É verde, né? É. Mas olha o dano. E olha também a durabilidade. É bem alta, velho. Sim. É uma saveja... É mais barata, né? É, velho. Acho que eu vou comprar a espadinha, velho. Eu vou comprar até uma espadinha. A minha é de 42 só. Mas é o que tem. Eu vou vender tudo o resto. Pô, o machadão lá. O machadão também lá, ó. Ah, agora não. Agora já foi. Agora já comprei a espada. Vou comprar a espadinha. É porque eu não vi o machado. Se eu tivesse visto o machado, eu comprava o machado. Mas é... Tu é cego! Ué, Flare? Agora tem Flare, velho. Tem. É só pra clarear ou pra chamar a atenção do zumbi? Deve pra explodir as paradas. O que é isso aqui, filho? O que é que você... Ah, já tem um bauzinho aqui, ó. De cara. Muito bom. O que é que eu vou fazer? Eu não tinha espalhado aqui. É tipo uma... É uma gladia isso aqui, pô. É mesmo, velho? De uma mão só? É. Tá, espadinha. Deve ser boa. Deve ser. Deve ser. Eu vou comprar. Eu vou comprar. O que é que eu fiquei sem dinheiro? Pau, pá, né? Ah, só, né? Dinheiro o quê? Mas... Pode passar lá um nível. Vou fazer isso. Olha lá. O BBQ móvel precisa de uma lâmina, de uma blade ou de uma shovel. Quatro fitas, quatro fios, três não sei o quê. Eu posso também fazer o bagulho de nail batch. Bastão de prego. Mas eu vou fazer não, cara. Onde que tá a mesa? Tá aqui em cima. Nossa, dificuldade, velho. Mesa longa, velho. O banco já vem 100% das coisas que você compra, né? Precisa pagar pra reparar. Ah, esse aqui vem 100%? Vem. Cara, eu não vou nem passar ela pra nível 3, não, velho. Vou comprar vida. Ah, agora também separou. Agora também tem parada... Tem um bagulho de arremesso, é. Nossa, aumentou os preços dos Magic Kit, pô. Agora é 300 e o outro é 550. Nossa, me rebenta. É, dinheiro também foi pro saco, velho. Um, dois, três... É, BBT mod, né, cara. Precisa de um monte de troca, lugar de isqueiro. Sim, sim. Deixa eu ver se consigo upar mais ela uma vez. Não, não consigo. Ah, espadinha bonitinha, douradinha, velho. Sim. Caramba. Não consigo. Já que eu não consigo, vou comprar mais Magic Kit até o meio do que eu tenho aqui acabar. Um, dois, dois, três, 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 seis, 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 seis. Oh, um, dois, 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 três. prego é complicado de prego a minha 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 nova que de combate é charge que eu não acho que a gente tem que instalar as paredes defensivas já eu tenho habilidade nova também que eu não sei que que é não sei se acha que vai levantar rápido bem é é é eu também tenho uma certa pra cima né sim sim deixa eu ver o teu nome dela tem um charge também seu não sei diferente tem a mesma coisa acho que vem as mesmas coisas e o de fúria é o like a rock e o group fitness o seu não você tem que dar uma olhada já vou já vou ver já calma aí bagulho aqui na mão é o like a rock isso e o charge e o spring é isso é a mesma coisa que vem no seu vem não vem no meu aí também tem o trajeto áudio fúria seu é traumatinho não é o seu o que é grupo fitness e faz o que o seu o meu ovo é a gente não gasta estamina durante tá um minuto se botar leve o máximo é o meu o meu ele dá regeneração de vida para o time durante a fúria de time esse aqui é que desaba isso é o custo de stamina durante um minuto se eu botar no leve o máximo esse aqui é para quando ver muito bicho ativar os dois ao mesmo tempo aí bate só fica batendo nos bichos aí não gasta stamina e pergineirando vida sim isso quando quando comprar né porque eu não comprei ainda é ah esse aqui a gente bota aleatório tem que botar no lugar certo não tem tem essa marcação igual sim mas aí não tem outro local para botar tem que se botar aqui não você pode botar em qualquer lugar que tá marcando aí é porque até ela tá tá mais perto do de um de um dos locais mas você não necessariamente tem que botar um local que tá marcando a agora eu entendi a diferença não é só questão de distância mesmo a esse povo que já é um pouco mais mais inteligente muito mais inteligente é que os outros povo é burro conseguir pô é o mesmo pessoal consegui perder que você trofava aí todo lugar né perder a prefeitura perder a delegacia mas a gente entrou rasgando os caras mas esse like a rock ele é ele é melhor para mim é clássico que para tu porque pelo menos ela a gente não cai na na fúria e para que o boneco de longe é é isso é eles vão quebrar a parede tá já que só pode só para te avisar o zumbi é mas tem que quebrar não sei se tem que quebrar mas eles vão quebrar olha o cara tá arrumado já nem gosta normal tá passar ele aqui velho pegar uma dele o bicho tá arrancando 16 pouco e quebra logo então porque eu que joguei molotov no meio dos barril e não explodiu morri brincadeira né cara a jesus cristo eu não tenho dinheiro para perder né tem seis perdi seis de dinheiro mas é aquilo cara que eu tô falando velho eu não tenho coisa velho eu tô fraco demais né minha estamina acaba eu não mato bicho velho eu não mato um bicho eu não consigo matar um bicho com a minha estamina cheia tem muito tem muito bicho aí ou não tem um pouquinho velho ali agarrado né o cara tá tirando o arrancando 12 por e eu rogando você é do zero é deixou 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 que eu aqui eu atiro é estouro que a grande a roca também não tinha como batendo a bicho lado de láukan eu não tinha como bater nos bicho lado de lá eu acho que tem que bom a ponte aqui tem que bom a ponte Eita porra Pronto E agora explodiu Vou explodir a ponte Isso são os caras espertos Quase eu pei Esses são espertos mesmo Porque Aqueles outros lá O cara com o complexo daquele no laboratório Consegui perder o laboratório E agora a história não tem base Não tem não E os outros conseguiram tomar pau dentro da prisão Maluco Não, não, oh, oh, you son of a bitch Wow, wow, wow Aparentemente você vai ser E agora eu vou ter um olho para os caras Vai filho Os caras que rebentam E bom, esse aí foi o vídeo de hoje Obrigado por assistir até aqui Espero que gostem de deixar o like Até a próxima Valeu e falou